12 médicos da Fundação Espanhola, Helena Baraker, acompanhados pela Fundação Ruta de La Luz, especialistas nacionais realizaram mais de 300 cirurgias de catarata e procederam a mais de 400 consultas de oftalmologia e oferta de óculos aos pacientes nacionais. Foi uma missão enquadrada no projeto Ver com Bons Olhos, que terminou hoje com um sucesso reconhecido e que vinha decorrendo desde o passado, dia 4 do ocorrente. Uma missão de uma semana da equipa médica espanhola Cabo Verde que foi um sucesso. Com efeito, médicos espanhóis e nacionais fizeram mais de 300 cirurgias de catarata e realizaram mais de 400 consultas de oftalmologia e oferta de óculos aos pacientes mais favorecidos de várias ilhas do país. Isto aconteceu no Hospital Universitário Agostinho Neto, onde hoje foi feito um balanço da missão enquadrada no projeto Ver com Bons Olhos, missão integrada pelas fundações Helena Baraker e Ruta de La Luz. A nossa ideia é não somente quedarnos em uma atitude assistencial de gerar cirurgia, mas também poder ter colaboração formativa. Me parecia muito interessante para criar projetos a meio e largo prazo, para que desde aqui possa ser fonte de conhecimento para o resto dos países africanos. Seria um honro poder colaborar com esse objetivo. Para além da satisfação nacional pelo sucesso da operação médica, a parte nacional também quer ver introduzida uma vertente formativa, para além da assistencialista. Ou seja, não apenas dar o peixe, mas também ensinar a pescar, como diz o provérbio. Nesta missão foram programados 325 casos para cirurgia de catarata. E, realmente, nós já contabilizamos 315. E ainda hoje está agendado 40 casos para serem submetidos a essa cirurgia. O objetivo fundamental é, de facto, dar assistência, prestar assistência aos nossos utentes, mas também dar a formação para capacitar que daqui a algum tempo estaremos também autónomos nesta matéria. E é isso que nós pretendemos. E já manifestaram esta disponibilidade em colaborar conosco nesse sentido. Cai o pano sobre mais uma missão bem-sucedida dos médicos espanhóis para ajudar a ver com bons olhos.